Fala galerinha do Youtube aqui, quem tá falando com vocês é o Thangmergold E hoje nesse vídeo aqui eu vou tá ensinando a vocês a desativar as notificações do AdFly Bom, pra quem não sabe, tipo, toda vez que você abre um link com o encurtador do AdFly, mano Você tem que ativar as notificações pra continuar, tá ligado? Aí muita gente fica recebendo aí e não sabe como desativar depois E hoje eu vou tá ensinando vocês a desativar, pode crer? Bom, primeiramente eu tô usando esse vídeo aqui de... De... só pra demonstração, fechou? Aí no caso vocês não vão lá, vocês cliquem no link lá, por exemplo Beleza, vai lá pro AdFly, tá ligado? Aí vocês esperam carregar E tem link que não vai precisar disso também, rapaziada Tem link que já vai direto Então eu não sei se isso daqui vai, eu vou ter que abrir outro Aqui vocês vão clicar ainda, demorou? Tá vendo? Eu, tipo, eu clico com o botão do meio do mouse Que abriu outra guia e já vai direto Aqui pediu, entendeu? Aí vocês permitem, fechou? Vai aqui rapidão, aqui nesse cadeadinho Clica em configurações do site Entendeu? Rapidão Olha lá Já abriu já, entendeu, rapaziada? Aqui abriu o AdFly já Você já espera carregar, já clica nesse link lá Pronto, já vai pro site do Do cara lá, entendeu? Aí aqui, né? Daqui um tempo vai chegar a notificação O que você faz? Redefinir permissões Lembrando, você não pode bloquear porque outra vez vai pedir Aí você vai ter que entender o rolê inteiro Redefiniu aqui, vê a notificação aqui Perguntar, fechou Você não vai receber nada E o link vai estar salvo Então esse é o vídeo Valeu ter assistido esse vídeo, desse celular Se eu gostei Se inscreva, se não for inscrito Serve no canal do cara aí pra dar uma força Valeu e fui